É sempre um prazer estar com o pessoal do Esporte Relativo aí, meus amigos, todos, e com a grande coletividade do MMA. Quero dizer que a outra entrevista sobre o Anderson Silva, sobre o uso ou não do doping, rendeu aí, lotou a minha caixa postal, meu WhatsApp, meu inbox, e eu levei mais de uma semana aí pra responder todo mundo. Foi um... deu uma grande audiência aí, foi muito bacana. Então é sempre bom estar participando com vocês aí, e emitindo as minhas opiniões e as minhas posições, né? Eu consigo ver dois lados aí, viu, meu irmão? O lado do jornalista que achou aí uma brecha pra ter uma pauta, né? Pra fazer mídia em cima do cara. Ele gerou, ele acabou gerando aí um assunto. Mas vejo o lado do lutador, que tá no seu dia de folga, tá com o carnaval, com seus amigos. Obviamente, o carnaval, o cara come pouco e acaba tomando uma cervejinha a mais, e aí viveu aí o dia de fúria dele. Assisti o vídeo reiterado às vezes e vi que ele não agrediu o repórter, não cuspiu, se dirigiu com veemência, né? Deu uma... como a gente fala na polícia, deu uma congesta no caboclo. Não quebrou o material dele, de equipamento do cinegrafista. E a gente sabe que, hoje em dia, o blog, o site, ele quer clique, ele quer hit, ele quer acesso. Então, pra poder vender aí a propaganda dele depois. Então, são dois lados que entraram aí em conflito, né? E a gente sabe, cara, que os paparazzos sempre deram problema, né? O problema é como o cara, o Dudu tava falando aí, né? Se fosse Britney Spears, Carolina Dickmann, Fábio Assunção, Marcelo Antony, Luana Piovani, a Madonna, quando esteve aqui no Rio de Janeiro, o garoto do Homem-Aranha, o próprio Marcelo Cerrado, que é um artista carismático, se envolveu em problemas sérios aí com o paparazzo. Então, realmente, o lutador tem direito à imagem preservada dele, tem direito à privacidade dele. No aspecto policial, no Brasil, não é crime conspirar, né? Se eu conspirar pra matar alguém, não é crime. O que eu não posso é proferir a ameaça. A ameaça é uma imputação criminal. Poderia ser aí a natureza do delito, né? Porém, fica aquela coisa, é carnaval, é festa, todo mundo se empolgando ali, a cervejinha, é o teoretílico um pouco mais alto, e aí acabou realmente tendo esse problema todo, e ele acabou dando ensejo e dando causa aí pra acabar na mídia, que pode prejudicar a carreira dele. O que eu vejo, irmão, é que os managers dos lutadores se preocupam muito em fazer um papel de matchmaker e cruzar lutas interessantes pros seus atletas, pra que eles façam um cartel positivo e acabem em eventos internacionais. Porém, eu andei pesquisando, antes de vir falar no programa, só tem um escritório no Brasil, um escritório, que cuida da imagem do lutador, que é as relações públicas, assessoria de imprensa, e a vinculação da imagem do lutador ao marketing, ou seja, um procurador de patrocínios. Só tem um escritório, que é o do Roberto Gregory. Só pra você ter uma ideia, esse escritório se utiliza até de psicologia, psicologia esportiva, que é a doutora Miriam Miranda. Então, é muito pouca coisa que tem hoje no Brasil de cunho profissional. Então, eu acho que tinha que aproveitar aí a ferocidade desse garoto, essa agressividade natural desse garoto, pra dentro do cage, pra treinamento, pra aumentar a capacidade dele dentro dos rings, dentro dos octógonos, né? Aproveitar isso aí, agora, trabalhar a imagem dele. Porque o que a gente tem visto aí, já em nível top UFC, é que muitos atletas chegam num nível máximo de top challenger, ou title shot, ou mesmo dono de cinturão, e acabam se envolvendo com problemas com fãs na rua, em shopping, cinema, restaurante, não querem tirar uma selfie, não querem autografar uma luva, uma camiseta, não querem nem falar com o fã. E aí, a gente tem que ver o seguinte, esses caras acabam perdendo grandes patrocinadores, furtunas indo pelo bueiro, e aí, sim, vão se trabalhar novamente. Ó, agora nós estamos trabalhando a imagem de fulano, ele tá mais carismático, subiu no cage pra abraçar o outro, que era desafeto até bem pouco tempo. Então, isso tudo aí já é curativo, e deveria ser o quê? Preventivo. Então, eu não vejo grande coisa no vídeo, acho que o garoto tem que conversar com o menino, ele é bom de pancada, ele gosta de treinar, é um menino audaz, então, orienta-se o garoto, mostra o vídeo pra ele, fala, cara, vai perder patrocínio, agora, tem que levar esse menino pro escritório pra trabalhar a imagem dele, porque isso não vai acontecer mais. Eu só queria ressaltar que o cinegrafista, na oportunidade lá, disse, não estou filmando, isso também é imputação criminal, tá? Ele ofertou uma informação inverdadeira, né? Uma mentira, né? E aí sim, tem o direito de... A partir daí, tem o direito de imagem e a privacidade preservada do atleta, uma vez que ele se manifestou contrária à filmagem. Só pra esclarecer.